Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia, a luz do carisma. Hoje, dia 24 de maio de 2021, nós celebramos a memória de Maria, mãe da igreja. Hoje, ontem, nós celebramos Pentecostes, nós ainda estamos em clima de celebração do Pentecostes, que é esse aniversário da igreja, e hoje nós celebramos que Maria é mãe da igreja. E, portanto, essa celebração está muito próxima do Pentecostes, dessa vivência plena do Pentecostes, que é se fazer membro da igreja, receber o Espírito Santo. Então, nós viveremos isso plenamente quando nós reconhecermos Maria como mãe da igreja. Essa festa, ela foi criada, essa memória foi criada pelo Papa Paulo VI, e ela afirma uma coisa que São Luís Maria do Leão de Mofó já dizia que era óbvia, porque como é que a gente vai imaginar que Cristo, que é a cabeça da igreja, nasceu de Maria, e o corpo, que são os membros da igreja, que somos nós, não nascemos de Maria. É claro que isso seria até antinatural. O mais lógico é que os membros, eles tenham a mesma origem da cabeça. Então, se Cristo nasceu de Maria, escolheu Maria como mãe, nós que fazemos parte do corpo, somos membros da igreja, nós também somos filhos de Maria. E na cruz, Jesus falou isso, como nós vamos ver agora na leitura do Evangelho. Então, vamos pedir ao Espírito Santo, Ele que é esposo da Virgem Maria, que nos conduza na leitura, na meditação dessa palavra, para que ela se faça nova no nosso coração, e nos ajude a tornar concreta, viva, real, encarnada essa palavra. Nós estamos reunidos para isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, então, à leitura do Evangelho, que está em São João, capítulo 19, versículos de 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cléufas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Jesus declara que Maria é nossa mãe, muitos de nós já sabíamos, a gente já tinha lido esse evangelho, a gente já tinha ouvido falar sobre isso. De repente, você já é consagrada Nossa Senhora, você já sabia que Maria é mãe da igreja e que Jesus na cruz nos deu, né, Maria como mãe. Porque, meu irmão, quando Jesus fala, Filho, eis aí a tua mãe, ele está falando o nosso nome, Gisele, eis aí a tua mãe. Você, fale o seu nome. Eis aí a tua mãe. Eis aí a mãe da igreja e a tua mãe, que é membro da igreja, que faz parte desse corpo de Cristo que é a igreja. E é muito interessante perceber que o evangelho de hoje, ele não para só nessa declaração. Ele continua. E continua relatando, né, a morte de Jesus crucificado e relatando que no final saiu sangue e água do lado de Jesus. É desse sangue e dessa água derramados até o fim que nasce a igreja. É dessa cruz que nasce a igreja. E Maria está presente ali como a mulher que deu sim, que permitiu que a salvação, né, que Jesus viesse ao mundo colaborando com os planos de Deus. E você vai ver até pelas leituras de hoje, a primeira leitura, que a gente faz uma relação com Eva. Eva também foi criada da costela, do lado de Adão, né, e pelo pecado, né, pela tentação em que Eva caiu, o pecado entrou no mundo, né, a perdição entrou no mundo. E Maria, então, é essa mulher que com o seu sim vai trazer, né, Jesus que redimia a humanidade. Então, que grande missão a de Maria. Que grande transformação na história. Que, né, que grande papel ela tem. E ela é, então, a mãe da igreja. E a nossa mãe. E aos pés da cruz de Jesus, ela, então, acolhe cada um de nós como seus filhos. E acolhe a igreja. Hoje, né, nós ainda estamos nesse clima de festa, nesse clima de celebrar o aniversário da igreja que é em Pentecostes. E nós nunca poderemos ser verdadeiramente igreja se nós não formos plenamente filhos de Maria. Se nós não tivermos essa devoção filial a Maria. Nós, que somos cristãos, temos a missão de imitar o Cristo. E o que foi que Cristo fez se não escolher nascer de Maria? Cristo poderia ter vindo ao mundo de muitas formas, mas Ele escolheu ser gerado no ventre de Maria. E nascer vulnerável, pequenininho. Você nunca pensou que Jesus podia ter aparecido adulto, falando como um profeta que ninguém sabia a origem? Mas Ele quis nascer de Maria, ser educado, ser um bebê recém-nascido que não podia fazer nada pela sua vontade, mas dependia dos cuidados de Maria. Dependia da educação que ela lhe desse para ir para a igreja, para ir para a sinagoga. Precisava que Maria o levasse. Ele obedeceu Maria. Ele ficou no escondimento junto de Maria. Convivendo com ela. E quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para dizer que faz uma opção diferente. Às vezes, nós temos uma relação conturbada na nossa história com a maternidade, com o ser mãe, com o ser filho, com as nossas imagens de mãe. E a gente deturpa essa relação com Maria. Mas Jesus escolheu ter uma mãe. Jesus deu uma mãe para a igreja, assim como deu e dá novamente, renova essa oferta para nós hoje. De nós reconhecermos que temos uma mãe. E Maria é aquela que está ali, aos pés da cruz, no sofrimento, acolhendo todas as dores do seu menino. E talvez hoje você esteja passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade, por alguma tentação. Coloque-se no colo de Maria. Deixe que ela cuide dessas suas dores. Faça a experiência de permitir que ela seja a sua mãe, mãe da igreja. Viva esse grande mistério, onde nós, como igreja, podemos afirmar alegremente. Nós temos uma mãe que olha por nós. E acolhendo essa mãe, nós imitamos Jesus. Que o Senhor nos abençoe, então, a estarmos na presença dele, consolados por Maria e seguidos firmes como igreja, inspirada e conduzida pelo Espírito Santo. Amém.